Então, agora Maíra Vieira de Paula, com o trabalho Deslocamento, Justa Posição e Suspensão. Considerações iniciais sobre a apropriação na poética de Rosana Paulino. Olá, gente. Está dando para ver minha tela direitinho? Só para confinar? Sim, estamos aqui. Vou ver aqui do lado do PDF. Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar as pessoas que partilham esta mesa de comunicações comigo e a todas as pessoas que estão assistindo, que assistirão a essa sessão em outro momento. Em segundo lugar, gostaria de parabenizar a equipe organizadora do coloquio e também agradecer a oportunidade de participar deste evento, que está sendo tão emocionante e instigador. A minha comunicação intitulada Deslocamento, Justa Posição e Suspensão, Considerações Iniciais acerca da apropriação na poética de Rosana Paulino, é o segundo resultado parcial da minha pesquisa de doutorado em curso, orientada pelo professor Doutor Tadeu Chiarelli, junto ao programa de pós-graduação em artes visuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O primeiro fruto dessa pesquisa, em curso, foi o ensaio Antimonumento às Bandeiras, no qual analiso a escultura ainda lamentar de Rosana Paulino. Esse texto recebeu menção honrosa no terceiro concurso de ensaios da revista Serrote, do Instituto Moreira Salles, no ano passado, e em março deste ano ele foi publicado na revista. Quem tiver interesse, é possível visualizá-lo no meu site, no meu portfólio, mairaviradepaula.com.br. Quanto à presente comunicação, meu objetivo é refletir sobre como a artista paulista Rosana Paulino explorou a estratégia de apropriação fotográfica na elaboração da instalação Assentamento, de 2013, e as alterações de sentido que tal estratégia conferiu às fotografias apropriadas. Em específico, nessa comunicação, eu analiso como Paulino explorou três procedimentos criativos, o deslocamento do espaço temporal, a justaposição de imagens e a suspensão. Esses três procedimentos criativos, ou poéticos, foram pontuados pelo estudioso espanhol José Luiz Breia, como as novas estratégias alegóricas contemporâneas. Para Breia, em sua discussão mais ampla sobre a questão da alegoria, de forma específica, o termo apropriação se refere mais propriamente à estratégia de deslocamento. Contudo, em síntese, eu compreendo, na minha pesquisa, a apropriação como uma estratégia poética plural, em constante processo de reinvenção por artistas, cujo princípio básico envolve o empréstimo, a cópia e a alteração intencional da materialidade e dos sentidos de imagens, objetos e ideias preexistentes. Minha escolha pelo uso do termo estratégia visa exatamente abarcar a complexidade do fenômeno da apropriação, de forma a englobar todos os possíveis procedimentos poéticos envolvidos na construção das obras, desde os relativos à pesquisa imagética até o momento de exibição da obra nos espaços expositivos. Por tal motivo, no meu estudo, os procedimentos de justaposição e de suspensão também se inserem no que nomeia estratégia de apropriação. Em relação à instalação-assentamento, é possível observar a estratégia do deslocamento do espaço-temporal nos procedimentos poéticos que Rosana Pauline realizou para transferir as três fotografias da mulher negra escravizada das páginas do livro O Negro na Fotografia Brasileira do Século XIX, de Jorge Hermakov, de 2005, para as paredes dos espaços expositivos, nos quais tal instalação já foi exibida, como foi o caso da Pinacoteca, onde produziram as imagens que usam nessa apresentação. E aí é necessário pensar em como esse deslocamento exige uma transformação material da imagem também, que foi possível por meio de sua ampliação, de sua transferência para o tecido, entre outros procedimentos. Ao mesmo tempo, tal deslocamento também envolveu a passagem dessas fotografias de um espaço discursivo para outro, para usar o termo de Rosalind Krauss, ou de um ecossistema visual para outro, para a gente usar o termo de Elizabeth Edwards. Essa passagem corresponde a uma nova etapa da biografia cultural dessas fotografias, esse termo já é de Igor Koptov, na qual elas adquirem mais uma camada de significado, ganhando novas formas materiais e novas potências performáticas. Aí a ideia de performance, que também é um conceito da Elizabeth Edwards. Essas fotografias ganham essas novas performance, materialidades, sentidos, ao passarem de um contexto inicial, no qual funcionavam como provas, que serviam para alimentar o desenvolvimento de uma pseudociência, que visavam provar a inferioridade da dita raça negra. Daí elas passam para o espaço da galeria, ou do museu, a partir da apropriação e de todos os demais procedimentos realizados por Rosana Paulino, que assim conferem um novo potencial subversivo para tais fotografias, que apesar de todo o sofrimento envolvido naquela história, a meu ver, na instalação, elas conseguem celebrar tal mulher. A estratégia de suspensão, por sua vez, ela envolve uma interrupção da transmissão do sentido dessas fotografias, que possibilita um certo espaço de indefinição que pode e deve ser completado pela participação do público. No presente caso, em que ocorre a passagem material da fotografia do livro para a instalação, a suspensão é facilmente observada ao considerarmos que no livro, essa imagem aparece com um texto explicativo que contextualiza que seu criador foi o fotógrafo Augusto Stahl, sob encomenda do naturalista Luí H.C., durante a viagem que o H.C. fez ao Brasil durante o século XIX, ao Rio e à região da Amazônia, mais especificamente. Além disso, a imagem também se insere em toda a estrutura do livro, na divisão dos capítulos, no contexto da época, no privilégio da divisão das fotografias a partir de seus autores e nenhuma atenção dada a quem, de fato, aparecia naquelas imagens. Na instalação, essas três fotografias aparecem de forma individualizada, sendo justaposta a outras imagens, como vocês podem ver aqui no detalhe, é o coração desenhado pela própria artista, que foi costurado. Além disso, a própria linha, ou como a Paulino chama, a sutura que ela realiza, na qual ela não ajusta exatamente as partes do corpo dessa mulher que ela decidiu seccionar a princípio. Essas fotografias aparecem também justapostas às esculturas de braços que foram empilhadas sobre pallets, como dá para ver na imagem. E a gente lembra toda a questão de comércio, imagina em aeroportos, essa transferência de mercadorias. Além disso, é necessário também pontuar a presença de vídeos, que dá para ver aqui menorzinho, com sons e imagens do Oceano Atlântico. E daí uma experiência para o público mais do que somente a visão, que envolve outros sentidos. Bom, sem contar ainda a justaposição de sentido, que o título assentamento confere a instalação. Todos esses elementos precisam ser considerados na análise das transformações, que a apropriação possibilita tais fotografias. e daí possibilita que elas performem não apenas significados, enfim, digamos, visuais e conceituais, mas também uma performance multissensorial e muitas vezes afetiva. Bom, dessa maneira, acredito que tais procedimentos, pontuados por José Luiz Breia, de fato, possam servir como conceitos operativos, que nos auxiliam a compreender a poética de Rosana Paulino. Contudo, antes de finalizar, é necessário pontuar que, a meu ver, a proposta de Breia, por si só, não é suficiente para compreender as especificidades da poética de Rosana Paulino. Uma vez que, até porque, os conceitos que ele formulou, essas estratégias, elas foram concebidas em sua tentativa de compreender a produção de outros artistas, como Marcel Duchamp, a geração apropriacionista dos anos 70, e por aí vai. Segundo Breia, cada qual a sua maneira, tais artistas exploraram essas estratégias poéticas para lidar com questões específicas de seus contextos, que são distintas, claro, das discussões atrapalhadas por Rosana Paulino. Ou seja, se de um lado tais artistas estavam tentando confrontar um ambiente cada vez mais saturado por imagens, essa saturação que causava uma sensação de incômodo e de irrealidade, Rosana Paulino, muito pelo contrário, não confronta essas imagens como meros significantes descolados de seus referentes. Para Paulino, exatamente o excesso de realidade que a faz olhar para tais arquivos fotográficos da escravidão brasileira do século XIX. Eu defendo, assim, que a presença da estratégia de apropriação em sua poética evidencia que ela percebe a escravidão e o pós-abolição, a pós-emancipação, não como ruptura, mas como um longo processo cujo legado resulta até hoje no valor mínimo concedido às vidas negras. Nesse sentido, apesar de eu defender que o termo apropriação fotográfica deva, sim, ser compreendido em sua dimensão artística, mais estriticenso, digamos, ou seja, a partir dos diálogos que Paulino estabeleceu com seus pares artísticos, do presente e do passado, essa perspectiva mais específica, isoladamente, ela não dá conta. O termo apropriação também precisa ser considerado em uma chave transdisciplinar que leva em consideração outros sentidos, como, por exemplo, a noção de reparação, que, a meu ver, também é um conceito operativo para pensar as obras de Paulino, uma vez que ela, com a ajuda de um amigo, optou por realizar um trabalhoso processo de ampliação das fotografias, vocês viram o tamanho do livro, que estavam reproduzidas nas páginas do livro de Jorge Markoff, para um tamanho quase de um corpo humano. Ao invés de, ela optou por fazer isso, ao invés de comprar os arquivos digitais com maior resolução da Universidade de Harvard, já que, conforme ela me disse em entrevista, essas imagens pertencem, ela acredita, que essas imagens pertencem mais às descendentes e aos descendentes das pessoas negras que foram escravizadas durante séculos, do que, propriamente, à Universidade de Harvard. Bom, para finalizar minha fala, queria agradecer novamente a oportunidade de partilhar com vocês esses primeiros frutos da minha pesquisa de doutorado em andamento, sobretudo, nesse momento que, ao menos para mim, o trabalho de pesquisa está sendo algo especialmente solitário. Esses momentos de troca, a meu ver, nos possibilitam trilhar viagens simbólicas, né, que nos ajudam a enfrentar esse período tão difícil que nosso país está vivendo coletivamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Maíra, pela partilha também do trabalho aí. do trabalho aí, do trabalho aí,